Olha quem está na loja, chat! Olha isso aqui! Ah, mas eu acho que a Bárbara vai amar isso. Olha aí, Bárbara, que beleza! Olha a Marilinha na área. Boa noite, Marilinha. Como é que vai você? Beleza? Bom te ver por aqui, Marilinha. Ah, isso aqui... Nossa, é verdade! Esse aqui eu ganhei do próprio Fall Guys, né? Naquela época. Acho que eu ganhei esse e depois foi a do Chapolin. E aí, meu amigo Luizinho? Que bom te ver aqui. Como é que vai? Beleza? Ou, Luizinho, se você... Se você falar que quer jogar Fall Guys, eu te chamo já para o squad, sem sorteio nenhum, por estar pela nossa conversa que a gente teve essa semana. Bora? Faço questão, mano, de jogar com você. Aí, Bárbara! Olha o gatinho! Que bonitinho! Aê! É assim que se faz, Luizinho! Eita! Esse aqui eu não tinha visto, não! Que da hora! Beleza! Beleza! Esse aqui eu não tinha visto... Nossa, esse aqui é o Bispigri... O Bispigriça! Eita! Não sabe nem falar! Cadê? Misericórdia! Caramba! Bicho preguiça, véi! Que beleza! Que? E esse mágico? Que da hora! Nossa, esse aqui é muito louco! Muito, muito, muito louco mesmo! Adorei! Gosto dessas coisas de mágica! Que da hora, véi! Gostei muito! Ó o Baraga aí na área! E aí, Baraga? Beleza? Fernandinha, boa noite! Tudo beleza, graças a Deus! E você? Ó a selfie! Ó, então, Fernandinha! Aí eu acabei mudando de ideia! Minha semana não foi muito boa! Aí eu queria... Né? Ficar aqui com o Fall Guys! Quanto tempo, hein, ô Baraga? Como é que vão as coisas por aí? Continua a ir em Paris? Aí, ó! Esse aqui é meio seu estilo, né não, ô Baraga? Pertinho, ó lá, ó! Que beleza! O que é isso? Tá muito bonitinho, né, Bárbara? Não, é demais, Fall Guys! Vou te falar, viu? Ele imaginando que tá voando, que da hora! Tá, e esse aqui é o que a gente já tá cansado de ver... Opa! Ah, esse aqui eu vou ter que comprar! Aí, Bárbara, se você tiver a moedinha roxa, que é a Kudu Coins, aproveita pra comprar, ó! Vai acabar daqui nove horas! Vai ter a... Juju Bandana coroada! Não precisa gastar coroa, nem dinheiro pra comprar! Ó, que honra, viu, Baraga? É bom te ver por aqui, viu? É bom te ver por aqui! Não sei se você ainda joga, é... Fall Guys! Tá pra vir, né, novidades aí no jogo! Ah, que da hora! Aquela textura aqui... De quem cria mapa, né? Fica sem textura, fica desse jeito! É, se amou, Bárbara! Não! Você vai amar muitas outras também! Nossa, é muito, muito, muito fofo essas jujubinhas! Vão tá de lá apertar! Olha o gesto que essa aqui tá! Tá demais! Depois você aproveita aí, ó! Pra comprar a roca, se tiver de... De moedinha roxa! Vou comprar tudo! Como é que tá no switch aí, Baraga? Você que baixou! Tomar cuidado aqui pra eu não comprar com dinheiro, né? Com bufunfas que eu tô guardando pra, né? Gastar com umas coisas aí que podem vir! Tô ansioso! Então bora! Ah, festival de créditos? Ganha mais créditos com... Ah, eu não quero isso! Quero mapa! Eu quero mapa! Tá o nosso squad já! Porque eu tô muito, 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 muito seco pra jogar Fall Guys! Sério mesmo! Bom, então vamos lá! É... Show de equipe! O servidor vai ser... Opa! O servidor vai ser América do Sul! Primeira partida! E pra quem for sniper... Obviamente, a contagem vai ser feita lá no Discord! Valendo! A partir de agora... Boa sorte pra nós! Ô, Fernandinha! Conta essa novidade aí pra nós! Agora eu fiquei curioso! O que que você está aprontando, Fernandinha? Olha o Jeremias aí na área! Boa noite, Jeremias! Beleza! Obrigado, viu, Valentina! Pelo feedback também! Olha aí! A aranha! Aranha Mono! Muitíssimo obrigado pelo follow! Uma boa noite pra você! Beleza! Essa semana assinei o contrato do meu apartamento! Ah, e merece uma salva de palmas, né, Fernandinha? Aí sim, ó! Tô tentando deixar o controle aqui sem cair! Parabéns pela conquista, viu? Parabéns pela conquista! Que seja incrível! Incrível, incrível, incrível! Que você possa ser muito feliz E apontar as maiores confusões Assistindo a live Jogando Fall Guys aqui com a gente, hein? Salve, Voltor! Como vai? Beleza! Melhor coisa, Fernandinha! Sério mesmo! Parabéns, viu? Nossa! Misericórdia! Você viu o que aconteceu com minha chujuba? Pulou que nem pipoca! Olha aí! Que beleza! Sai, Atrox! Ah, meu Deus do céu! Chat, olha o palpite aí, hein? Pra quem gosta de apostar Se o squad do Telinha vai ganhar! Ah, agora que eu quero ver! É que mais filme que um prego na areia, Voltor! Essa que é a grande verdade! Bora jogar um Fall Guys, irmão? Hoje a live tá, né? Com a comunidade, vamos falar assim Basicamente a... A... A base, né? Do Fall Guys Fico feliz demais! De coração! Vocês precisam confiar no Fall Guys Vocês estão com muita... Muita pouca... Muita pouca fé Tem que exercer um pouco mais essa fé aí Porque... Se preparem! Se preparem! Abril vai ser o mês! Mais um comando pra... O que que você quer, ô... O Jeremias? Fala aí! Se você quiser ouvir uma piada Uma frase Eu puxo aqui Eu vou... Ah, eu consertei a roleta, inclusive Agora a roleta quando Manda lá o... O da Palominha rodou a... A roleta? Não lembro agora Será que eu desativei e não percebi? Roleta... Não, tá aqui 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 Pera aí Ah, você quer que eu... Você quer que eu falo Não, vai Ah, eu duro que se eu falar que ela vai ativar Não, tá aqui Roleta 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 sobre o spray Agora ficou ponto com Entrar Não, então pera Aí, Palominha Vamos resolver isso aí Uai, uai Ô, roleta Ah, beleza Então, Alexa Volume 5 É, não tá funcionando Palominha Eu acabei de entrar aqui Ah, mas eu vou te falar, viu Que barbaridade Nem computou o seu... É porque assim, ó Eles trocaram o domínio Antes era roletasubscriber.com.br Agora virou .com Só que parece que ele não tá integrado ainda Eu vou... Vou pegar um dia com calma Eu vou resolver isso aí Não é 100% culpa minha Mas também, né A gente vai dar um jeito Opa Olha aí O Vincio Aprontando O Vincio Que beleza, hein Vou te perdoar Porque seu sub aí Tá gigante, hein 20 meses De resub Obrigado demais Por se inscrever no No meu canal Uma honra Que Deus te abençoe imensamente E já te para Já te cobra o aluguel, hein Segura aí Eita, nóis Aí eu fui de beijo Obrigado, Vincio Um beijo Vem gostoso no seu coração Que Deus te abençoe imensamente E bora pagar esse aluguel Cadê? Tamo junto Muito obrigado, viu Caramba O William Monteiro O William Monteiro vai carregar O William Monteiro vai carregar Meu Deus do céu Aí Aí O William Monteiro Está Com moral aqui, hein E quem tiver Amor Para compartilhar Ponto de exclamação Love Obrigado Vincio mais uma vez Pelo apoio de 20 meses Tamo junto Muito obrigado Nossa O William Monteiro Agora Eu estou melhor Do que eu mereço Mas sim Que um prego na areia E a sua semana Como é que foi Mas até desculpa aí Pela ausência Desses dias Mas agora a gente Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Luiz Obrigado, Luiz Pelo seu follow Uma boa noite Beleza? Aí sim Eita, vinci Meus sentimentos Espero que você consiga Consiga se recompor O que precisar da live Da comunidade, tanto aqui no chat Lá no Discord Pode contar comigo, pode contar com essa comunidade Incrível E vai dar tudo certo, vai dar tudo certo Tamo junto, viu? Obrigado ainda Por estar presente na live de hoje Valeu mesmo Boa noite, Luiz Como é que vai você? Tudo na paz? Vamos ganhar Essa aqui pra você, hein, Vincil Vamos ganhar essa aqui pra você Ó, a Jennifer tá chamando alguém Pra montar squad, quem é que vai? Meu Deus, olha essa Partida já começou difícil Ah, boa Ixi, veio uma banana Tá bom, né? Aí, o importante é jogar isso aqui pra lá Oh, desculpa, Valentina Opa! Olha aí o senhor Rogizeira Obrigado, Rogizeira Pelo seu prime 16 meses Aqui me apoiando Que honra, viu? Obrigado mesmo Um beijo Bem gostoso no seu coração Que Deus te abençoe imensamente Obrigado Pelo Carinho Obrigado pelo apoio E bora apagar seu lugar Rogizeira Tamo junto Como é que vai você, meu irmão? Beleza? E aí? Que dia que você vai vir jogar um Fall Guys aqui com a gente? Demorando, hein? Que chato Quem tiver Aí com amor no coração Hoje Ponto exclamação Love Pra compartilhar com o Rogizeira E ganhamos a primeira partida É... Assim que se faz William Monteiro Felinha Valentina E Luizinho Que desaço É nossa Que beleza Olha aí O palpite foi interessantíssimo, hein? Palpite interessantíssimo Que desaço Boa Venciu Boa Valentina Jennifer Fernandinha Rogizeira Talvez É... Talvez É... Por conta aí do Do Carnaval A gente joga um pouquinho de Fortnite Não sei se você curte Ah, você até gosta Você jogou aquele dia, né? O Fortnite A gente pega um mapa da hora E a gente brinca Boa, Bárbara Vamos tentar ganhar mais, hein? Bora lá Ó Pra quem foi sniper Ponto exclamação Jogar Valendo a contagem A partir de agora Bora Por que o Jeremias? Ele tá jogando o show de squad também? Ó, a Jennifer passou a conta pra adicionar ela e montar um squad Opa, meu amigo Marquines Obrigado Pela raid Maravilhosa Gank Tomadores de Coca Aí sim Sejam todos bem-vindos Uma honra recebê-los Nesta noite de sexta-feira Obrigado Marquines Pela presença Quem tá chegando aí do Marquines Sejam todos mais do que bem-vindos e bem-vindas Pra quem não me conhece Sou telinha Faço live Aqui na Twitch Desde 2017 Aprontando as maiores confusões Com o Fall Guys O que que você estava jogando lá em Marquines? Olha aí o Jander Chegando Junto também na raid Eu vi mais Eu vi mais alguém aí Cadê meu chat? Tá bugado A Lanilla aí também Sempre junto com o Marquines Que sensacional Vocês são demais Obrigado Uma ótima Sexta-feira pra vocês Tamo junto Misericórdia Luiz Aí você Aí você aprontou As maiores confusões Coquinha gelada Ô Coquinha gelada É top demais Hein Não Valentina aqui Vai só mais uma Aqui Valentina Olha aqui pra você Valentina Se entrou no squad Vai ficar agora Até o final da live É Nem saber Ops Ah Somos uma família É isso aí Jander Eita Me confundi aqui Somos uma família Exatamente É uma honra Fazer parte dessa família Inclusive Aí a Valentina Aqui ó Me deu uma barrigada Uma chapelada Né É Valentina Fica tranquila Viu Valentina Eu que te atrapalhei lá Te peço desculpas Desculpas Oh Você viu que eu aprontei Fiz até um barulhinho diferente Fiz um top Tô Tava jogando Meu Deus Marcos Caramba Rapaz Rapaz Não sei nem Nem dizer É estressante Não é O Lozinho E eu não Eu não me arriscaria Entrar num jogo Desse Mas Depois que eu conheci Falgaz Meu amigo Só isso aqui Meu amigo Mas é um baita de um jogo É jogaço Né Só pra quem sabe Mesmo Tati Muito obrigado Pela presença De cada um Aqui presente Obrigado você que veio Acompanhar a live Obrigado você que escolheu O meu canal Nessa noite de sexta-feira Com tantas outras opções melhores Você está aqui junto comigo É uma honra Espero que você Se divirta aí Nessa live de Falgaz Que breve Breve vai ter Muita coisa bacana Pra gente Já sabe Carnaval É aqui Vamos aprontar Vou aprontando Aqui O Gaitinho Norte Obrigado Viu Pela sua presença Boa noite pra você Aí é Nove Dez Onze Aí já Tá quase virando Sábado né Três horas de diferença Portugal Portugal E olha esse palpite Aí Agora que eu quero ver É Meia noite e quatro Bom descanso Tamo junto Olha o meu amigo Bucky O Bucky é das antigas Cara O Bucky é das antigas Boa noite Bucky Como é que vai você Beleza Oh mano Muito bom te ver aqui Sério mesmo Você é um cara que Vai pra sempre No meu coração Meu amigo Ou desde 2017 Né Ah Aqui né Nada Lá Cinco anos Vé Você tá maluco Quase seis anos Você me acompanha Eu sempre Eu sempre lembro Cara Da 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 Pizza Lá Dos Dos Piratas Cacildes Boa noite Sempre Lembro E também Lembro Daquela live Lá Do Do quadro Lembra Que você tava Numa mesa De reunião Oh Aquele dia Foi muito Legal Nossa Vé Que que foi Isso Ah Que Beleza Vé Miser Misericórdia Agora a gente Tem que Né Fazer Pelo Ilha Monteiro Pega o Luizinho Deixa eu vivo Aê Boa Luizinha Nóis Poxa Ô Ô Valentina Você tá Trabalhando Ainda Lá Na Na Aquelas Aquelas Coisas De De Comida Boa Ou Se Não Tão Try Hard Demais Tá Loco Olha Olha A Palominha Dois Anos E Meio Que Beleza Na Mochila Hein William Monteiro Aqui Pega o Luizinho Aqui Ah Luizinho Ó Pra Falar Que Eu Que Carreguei Né Que Beleza A Saudade Daquela Épo Que Você Pega Postando Aqui Um Monte Comida Boa Ah Não Tem Muita Saudade Também Não Vai Coisinha Live Vai Até Hora Que Você Falar Eu Não Aguento Mais Te Ver Desliga Essa Live Pode Ser Tá Bom Assim Não Meu Deus Do Céu Ah E Bora Carregar William Monteiro Mais Uma Vez Que Beleza William Monteiro É Assim Que Você Faz Meu Amigo Tá Jogando Que Sabe Não Não Meu Deus Nossa Eu Quase Aprontei Aqui Cara Misericórdia Meu Deus Do Céu Ixi Eu tô Ficando Atrasado Bora Tchau 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 Ah, a Valentina aprontou também. Então, o martelo ali quase me acerta. Ah, por um milésio, não peguei o First. Boa! Nada, Valentina, que é o squad da vitória. Fica tranquila, Valentina, faz parte. Vai lá, vinciu! Tamo junto! Olha aí quem chegou! O passo no espaço! Eu vou deixar com o time, porque se porventura cair, né? X1, a gente tenta empatar. Para os dois times ganharem. Saudades aí da montanha também, Gaiteiro. Fica tranquilo, fica tranquilo que abril vai ter novidades aí, né? Os leakers estão falando que é em abril. Eu sinceramente achava que ia vir alguma coisa em fevereiro, mas... abril tá mais garantido. Não, meu Deus! Ai, o William Monteiro me fechando de novo, cara! Que beleza, William Monteiro! Nossa, tem muita juba, véi. Não caiu ninguém ainda. Uma coisa... Ah! Já zinquei, véi! Só foi eu falar que não caiu ninguém. Passou um segundo, alguém caiu. Que beleza! Ai, ai, ai. Tô lascado aqui. Ah, o Maluizinho! Tchau, tchau, tchau. Vamos tentar! Aqui, ó! Aqui, ó! Não! Meu Deus! Vai, vai, Luizinho! Isso, Atrox! Vai fazendo isso, que eu vou tentar fazer aqui também. Vai, Luizinho! 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 Que beleza! Vixe! A gente bate a cabeça pra baixo. Misericórdia. Que barbaridade! Você viu essa, hein, Bárbara? Peguei ali o impulso do bastão e ó... Moei! Esse que tava de cabeça pra baixo do seu time, o Atrox. Alascado, meu amigo. Ô, Luizinho, tamo junto demais, sabe? Você sabe o quanto que a comunidade significa pra mim, né? Sério, é o mesmo. Sério, é o mesmo. Ah, e esse jacaré aqui? Ah, e esse aqui me lembrou a primeira vez que eu joguei Falgás. Usei essa skin aqui, ó. Acho que era a mesma cor azul. Oh, boa, Bárbara! Nossa, açaí é bom demais! Quem aqui no chat que não gosta de açaí, hein? Eu desisti, gatiz. Eu não tive uma semana muito legal, cara. Tanto é que eu fiquei até sem fazer live, né? Aí eu falei, ah, eu não quero voltar jogando terror. Tipo, não tava, não tava, tipo assim, me sentindo bem. Aí eu falei, ah, bora? Oh, açaí é tudo de bom. Até imagino como é que tá o açaí da Bárbara. Colocou todos os chocolates possíveis, né, Bárbara? Nutella, bombom... Vai nem dormir de tanta açúcar que vai ingerir. Ainda mais numa sexta-feira, né, gatiz? Eu gosto, assim, de fazer a live de terror na sexta. Tipo, é até uma tradição do canal. Mas, cara, também... Semana que eu tive, eu falei, ah, não vou querer ir pro terror, não. Minha semana já foi um terror! Eu quero agora ver coisa colorida. Me divertir com essas jujubinhas. Nossa, o feriado de carnaval a gente vai aprontar muito, gatiz. Vai aprontar muito. Ou, e se tudo der certo... Se tudo der certo, eu vou pegar férias. Vou tentar negociar as férias. Pra quando sair a nova temporada de Fall Guys. Mas aí a gente passa 15 dias daquele jeito, véi. Só jogando Fall Guys. Sério, 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 sério. Aí sim, né? Aí sim! Vi todos os mapas novos. Vi o reizinho de volta. O tempo perdido. Ai, meu Deus. Eu já fico... Meu Deus do céu. Já fico até sem palavras. Até me emociono. Não, vai dar tudo certo. Confia, gatiz. Confia. Pode confiar. Cara, se eu não confiasse no Fall Guys, eu não estaria aqui hoje. Eu não ia... É, dedicar... Vai, três anos só num jogo, véi. Ah, eu tô devendo um Amang, né, Luizinho? Nossa! Eu esqueci de... Nossa, é verdade! A gente pode jogar um Amang com a comunidade, né? Nas férias. Eu vou tirar um dia só pra gente fazer isso. Fortnite, ô, Luizinho. Fortnite, nesse Carnaval, eu tô pensando em trazer aquela musiquinha de leve. A gente pode ir até em Call também. Sério, gatiz? Fala, mas deixa eu ver quantas que eu tenho. De Fall Guys. Olha que eu não jogo muito, cara. Eu tô com... Eu retiro o que eu disse, cara. Eu vou bater 3 mil horas de Fall Guys. Eu não sabia que era tudo isso, não, cara. Eu tô com quase 3 mil horas de Fall Guys, véi. Misericórdia. Mas eu mostro aqui na tela. Quase 3 mil. Meu Deus, Barbara. Que barbaridade. Nossa, eu não sabia. Não sabia que era tudo isso. Sabe como eu estou? Assim, ó. Não. É esse aqui, ó. Vapo, véi. Mas é porque é bom, né? Tudo que é bom, a gente não vê a hora passar. Não, na verdade... É, a gente não vê a hora passar. É isso mesmo. É que nem a minha hora do almoço. Ela voa. Eu não vejo ela passar. Tô triste. E aí, Miguel? Beleza? Se já teve live... Ainda não. Ainda não, Miguel. Vou trazer, vou trazer. Inclusive, eu estava testando. Vai ter, Roblox. Vai ter, vai ter. Inclusive, eu tenho que fazer a live de Roblox o quanto antes. Porque a hora que sair o update do Fall Guys... Eu acho que eu não vou conseguir fazer nada. Que barbaridade. Bom, então eu vou completar 3 mil horas hoje. Eu vou fazer live até completar 3 mil horas, então. Caramba, véi. Agora eu fiquei muito feliz. Foi um bom investimento, pra falar real. Eita, sai pra lá. Eita, sai pra lá. Aê, boa. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. É real. É real oficial. Olha aqui. Rapidão, hein? Ó. 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 Olha aqui o Fall Guys. Fall Guys. 2.998 horas. Que barbaridade. Hoje é um dia muito especial, então. E detalhe. Eu não jogo tanto Fall Guys. Eu não acho que eu jogo o tanto que eu deveria. Igual essa semana, eu tô jogando pela primeira vez. Numa sexta-feira. Chaco, amigo. Nossa, olha o golaço. Olha o golaço. Olha o golaço. Olha o golaço. De cobertura, hein? Ó, 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 ó. Ah! Funcionou. Nossa, essa aí é lá no ângulo. Tivesse chutado certo. Nossa! Nossa! Que isso? Gol contra o William Monteiro Vixe! Que golaço! Saiu no... né? Aí esse time tá muito forte GG, Luizinho, Telinha, William Monteiro E... Davizinho GGzaço É... Assume o que se faz! Que barbaridade! Oh, e quase que não entrou ainda a bola, Luizinho Por conta do tempo, né? Obviamente Opa! Vai sair coroa, olha! Coroa de número 4.312 Sobicuda, né, Davi? Chat, vamos lá de contagem! Quem foi snipar? Ponto de exclamação jogar Valendo! Boa sorte! Só se for pra você, Davi Porque pra mim não vai vir, não! Hahaha Essa que é a grande verdade É, o Luizinho foi esperto ali Sai, Luizinho! Mostra como é que se faz É, o Reizinho da Montanha faz falta, né? Templo perdido Ah, que saudade desses mapas Nossa, o Jelofino nem lembrava que existia mais, viu, Davi? Não lembrava que existia mais Sério Vamos falar, né? Nossa, velho Saudade Coração chega a apertar Mas vai dar bom Vai dar bom Ó, pelo menos de servidor A gente tá pegando todos os brasileiros Tá sensacional, inclusive Não lembrava que existia mais Ahahahahahahahahah Ééééééééééééé, É assim que se faz. Tomei pançada do William e cabeçada do Davi. Tomei pançada do William e cabeçada do que nãoрам ofices. Ele sabe notовые備as. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe sobre isso que ele perdeu e mas vê que o sonho talvez borrowingppeda de um IoT pacificando por cima do Povo. E esta forma você tem que trazer minutos e exig divine para oferecer postos. Lembra? Nossa, era a pior coisa cair com alguém da live. Botões frenéticos. Sério mesmo. Aquela briga, né, Luizinho? Só vai passar mais um. E os caras... Tem 50 pinguins do lado dos caras. E eles ficam duelando por conta de um, velho. Não, botões é da hora. A emoção daquele mape era sensacional. Nossa, a piscina do pinguim é um caos, velho. Mas é um... É gostoso. É gostoso aqui, velho. É, ô, Davizinho. Você fala da piscina do pinguim, né? Não, tem outros que eram desesperador. Que eram aquelas... Das bolas de neve. Isso que você tinha que empurrar até elas crescerem. Véi, tinha uns caras que ficavam focados na sua bola. Aí eles empurravam contra a parede. Ela não ia. Nossa, dava muito desespero, velho. Dava muito desespero. Tá maluco, velho. Aquele mapa também é muito gostoso. Aquele mapa é muito gostoso de jogar. A mecânica dele é muito boa. Pois é, gatiz. Nossa, mano. 20... Ô, vamos derrubar o Cloud Fire pra gente poder jogar, né? Nossa, velho. Que barbaridade. Que barbaridade. Ah é. Bem assim... Ahahahah... Eu gosto de mapas Igual essa mecânica, né De seguir o caminho E tal, eu sempre comento Pra quem me acompanha aí direto Que um dos meus maiores sonhos De ver no Fall Guys era um mapa que fosse um labirinto Que acendia e apagava a luz Só pra você imaginar comigo Não sei se você já assistiu Indiana Jones É... Sabe que tem aquela pegada mais Tumba? Tipo a múmia Aí fica naquele Naquele naipe, né, escuro E aí tem um caminho pra seguir Aí acende uma luz Aí você vai lá, anda, anda Aí a luz apaga e separa Sabe? Você entendeu o que eu ia dizer? Pode lá ser tipo igual a esse mapa Só que mais difícil Hoje a gente não joga nenhum mapa De escorregar com a barriga A gente fica só escorregando, né Ah, meu Deus Isso aqui fica perdido, ó É eu na vida A imagem daquele Deitado no escorregador Fala, senhor Adam Beleza? E você, como é que vai? Boa noite Exatamente, eu gatizo Exatamente É que deve ser muito burocrático Eu acredito que é muito burocrático Depois que a Epic comprou, né Então deve ter Sei lá Departamentos Que aí Eles devem usar ferramentas pra Sei lá, véi Mas eu acho que é muito burocrático Hoje pra atualizar Pô, esse mapa é delícia Gosto de ficar brincando aqui Só que eu não vou brincar não Porque se cair já era Vai fazer o time perder Agora que eu vi que é o gatizo Acha controle, né, véi Pra fazer isso Misericórdia Olha lá Aprotando as maiores confusões mesmo As jubinhas mais malucas Oh, Adam Que isso, meu amigo Ah, sim Eu fico lisonjeado Que isso Você que é o melhor Não, 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 não Eita Não Davina Ficou travado Poxa, véi Foi eu e você, cara Ah, não Será que a gente puxa o VAR Aqui, Davi Oh, sério Vai ter que puxar o VAR, né Senão eles vão Oh, é sério É sério É sério É sério Senão ele é Monteiro E o Luizinho vai achar aqui, né Aê Nossa, já tem um clipe Vou pôr na tela Que beleza, né, Natasha Você viu, né Olha aqui o que aconteceu, véi Vou puxar o VAR aqui, ó Calma aí Oh Que mancada, véi Ó Enquanto o mapa ali demora Isso aqui não é cheater, não Tá chate Isso aqui é O Fall Guys Stats Ó Cara, o que foi Aqui, ó Olha aqui, olha aqui O que aconteceu, ó Eu pulei certinho, véi Só caí Eu fiquei Olha lá, ó Eu caí Aí, olha aqui o Davi Olha aqui Olha lá, olha lá Não deu, mano Mas não foi de propósito, cara Olha isso aqui de novo Ó, eu fiz certinho Olha aqui, ó Eu tava lá na frente Pulei Aí, a hora que eu encostei aqui Eu tomei Body Block Aí eu caí pra trás Olha lá, a Jujubinha lá, ó Olha aqui Mas não tinha o que fazer Viu? Não foi de maldade Foi Tipo, aconteceu, véi Não foi âncora Não, sério Não teve culpa Não teve culpa Como é que tava nessa câmera, ô O Davi Eita Que isso, farelinho Aí, eu não sei o que te dizer Obrigado Muito obrigado, viu Pelo seu donate Obrigado Pela sua mensagem Obrigado pela amizade Pelo carinho Um beijo Bem gostoso no seu coração Que Deus te abençoe sempre, meu amigo Boa noite Não era de terror Mas me assustou Porque o som do donate é muito alto, véi Obrigado Como é que vai? Beleza Bora pagar esse aluguel Tamo junto, viu Obrigado mesmo Olha a Lina na área Boa noite, Lina Como vai você? Beleza? Pedro Obrigado pelo seu follow, irmão Beleza? Ah, que da hora, mano Tutorial de como afundar o time Ô, Natasha Ô, Natasha Que tutorial Que de afundar o time Que barbaridade Ô, farelinho É uma das motivações De eu estar aqui hoje, meu amigo Bloquinho do Fabrício do Gás Carnaval vai ser como? Só a Fall Guys, meu amigo Talvez o Fortnite também Aqui, graças a Deus Eu tô mais firme Que um prego na areia E melhor do que eu mereço Boa noite, Q Como é que vai você? Beleza? Ah, beleza, Luizinho Se você aguentasse mais meia hora A gente ficava aí Aí eu ia a 10 e meia Você acha que não É força muito? Meia horinha Passa rápido Eu também não aguento Ficar muito tarde Porque eu acordei cedo Eu tô exausto também Mas eu, tipo Eu gosto de ficar aqui Fazendo live É que realmente Eu fico limitado A condição física E mental também Não, tá certo, tá certo Então recomponha aí Porque a gente vai passar O carnaval aqui Também, também Davizinho Não, mas os mapas Os mapas Na verdade Que o jogo Ah, cara É a obra É a obra Eu acho que é a obra É, tipo, o jogo A comunidade A música As cores Eu acho que é um conjunto Mas com certeza As risadas É essencial Pra jogar Fall Guys Sério mesmo Ah, e é F Mas eu acho que foi O time da Jennifer Que ganhou Não, foi o time Ah, é o contrário O time do Atrox Gaiteiro Atrox Francaju E DR Gizaço Pra vocês E F Pra Jennifer Você tava no outro time Não tava O Jennifer Eu tô maluco Ó, squad, né Não culpa Eu e o Davizinho Não, porque Foi bug Isso aqui, ó Ó, do Davi Que me, né Que deu o bodyblock Ali Chate Pra quem foi Sniper Ponto de exclamação Jogar Contagem vai ser Feita lá no Discord Valendo Olha essa Ô, Natasha Hoje você tá que tá, hein Que barbaridade Brincadeira Não foi dele, não E as pizzas, Natasha Ó, que isso Olha que fanfarrona O barulhinho Do VIP Chegou Pagar aqui já Pra você, Natasha Obrigado, viu Por apoiar aí O meu trabalho Obrigado por fazer Parte da comunidade E obrigado Por nos aguentar Jogando sempre Fall Guys Eita Prontinho Prontinho Tá o seu diamante Aí Do lado do Sionic Natasha Muitíssimo Obrigado E Vamos jogar Fall Guys Nesse carnaval Preparo Preparo Só na terça Eu vou Ah, amanhã 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 eu vou comer pizza Amanhã eu vou comer pizza Hoje eu comi uma fogaza Hum Que delícia Sabe aquela massa Que tem um gostinho De salgada Mas ao mesmo tempo Doce Nossa, eu acho isso Espetacular Meu Deus Eu fico muito Satisfeito Delícia Me fogaça O Atrox É uma Tipo Uma massa De Ah, eu nem sei explicar Que massa que é essa É tipo um pastel Gigantesco 30 centímetros Rapaz Super recheado Bom demais Tá maluco E tinha um pastel Também Só que o pastel Era uns 15 Talvez uns 15 Oxe Sai pra lá Esses malão Ai Ah, eu vou arriscar Ah, o Luizinho Pegou minha vaga Não Meu Deus Cara Nossa Que da hora Essa aqui Tá no seu Squad Atrox Oh, é bom demais É muito gostoso Esse 360 Da vizinho Depois que você Entra nesse mundo Do 360 Você não sai mais dele Sim, sim, sim Inclusive É o primeiro É na Partida anterior Eu fiz o first Justamente por conta dele Lá no comecinho Que eu passei Na hora que você vai No segundo andar A primeira vez Que você vai Eu já passei Tipo Na frente E fui Nossa Foi muito gostoso Fazer isso É roubado É roubado Tipo É, mas também Não é tanto Assim não, né Não, é Não é tanto Tipo Tem mapa Por exemplo Que não vai fazer Diferença nenhuma Mas tem mapa Que vai Principalmente Só aqueles De final, né Só de pulando a Flow Aí é roubado Aí fica injusto Mas o jogo Poderia, né É, eu sei que vocês Não vão gostar da ideia Mas o jogo Podia limitar, né O jogar 60 E é isso Ou eles arrumarem, né Essa Essa mecânica Mas geralmente É, tudo que é Tudo que é Mais FPS Tem esses Glitches Essas coisas Tanto é que tem Speedrun de Resident Evil Que se você colocar 120 FPS O hit da faca É maior Porque passa mais Quadros, né O hit É uma coisa Muito louca Vixe Imortal da hora Não, não, não Agora eu aprontei Ó, esse aqui Foi bom, hein Nossa 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 Acertei antes Que bonitinho, mano Deixa eu procurar aqui O gatiz Sabe o Nick Não, é só procurar Acho que já deve ter passado, né Ah tá, o próprio Nick Ah, agora eu entendi o que você tá falando No gatiz Agora eu entendi Eu acho que eu já vi Principalmente Aqueles Aqueles Vídeos Do Da Dos que escorrega, né Dessa nova temporada Altos caminhos Cortados E tal Pior que dá agonia mesmo Que Dá muita agonia Ai, se você pular a câmera Eu tenho o pior ainda Tô fácil É Sim, sim É tipo Speedrunner, né Sabe essa galera que é speedrunner Se pegar falgaz pra fazer Meu amigo A gente não tem chance Nenhum mapa Se for trial Né Aqueles de ganhar coroa Vai ser mais rápido Nossa, a gente tem que ter caído No mesmo time, né Pelo amor de Deus E não Nossa, tem um do nosso time Segurando um pinguim, cara Por que que eu não caio no time do Atrox Um cara desse? Golaz 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 A gente precisa colocar essa bola pra dentro Pra dentro Ah, não deu tempo. Ah, esse mapa é uma delícia, Bárbara. Esse aqui é muito gostoso de jogar. Melhor que esse, é... Talvez só o vôlei, que também é muito bom. Mas é gostoso esse mapa, é muito gostoso de jogar. Muito mesmo. F demais, gatilho. Não, mas a gente perdeu por um golaço, velho. Foi um baita de um golaço. Pareceu um mundial, né? Ah lá, faz um gol e se fecha. Foi bem isso mesmo. É, o cara... Eu ainda avisei, né? Tinha um cara segurando o pinguim ali, ó. Olha a final. Poxa, Luizinho. Uma zeré goleada. Ainda bem um saltinho, ó. Só tem uma coisa a dizer, Luizinho. Essa desafinada no final é bom demais. Luizinho, obrigado, viu? Pela gameplay. Valeuzão. Ó, amanhã vai ser depois do almoço. Lá pelas duas da tarde aqui no Brasil. Acho que vai ser... Umas quatro pra você aí. Telinha, erro, chute, culpa. Doando com o pinguim, né? Toma o gol, né? Ué. Tchau, tchau, tchau. É bom ou é ruim esse horário aí pra você? É que não tem como. Ou se não, eu faço mais à noite. Eu vou pensar, eu vou pensar. Olha, a forma vai ter amanhã. Finalmente. A zika passou. Agora eu consigo ficar aqui com vocês. Três horas é Portugal. Com você é quatro horas. A skin do garteiro. Nossa, olha aqui. Que bonita a skin do garteiro. É a bandeira do Brasil, velho. Opa, então é isso aí. Ah, atrox, atrox, gg, mano. Gg, gaiteiro, gg, atrox. E os dois possivelmente aleatórios. E gizassos, né? Ah, muito bom, cara. Então é o seguinte, chat. Eu tô com uma vaga aqui. Pra quem tiver o squad e falar quero jogar aí no chat primeiro, eu já puxo. Ah, agora que eu quero ver. Pra quem foi sniper, ponto de exclamação. Jogar. Valendo a contagem. A partir de agora. Vou falar em pingue vermelho, Davi. O mais difícil é o vôlei, né, cara? E o futebol, que a bola parece que tem água ou terra ali nela. Eu também, o gaiteiro. Ah, até meu som do follow é do fallguys. Bom, chama o gatiz, o atrox. Tá você, o gaiteiro, né? Chama o gatiz. Aí fica três. É muito bom. Um dos que eu mais gosto, um dos que eu mais gosto é... É quando faz o comprimento, né? É muito bom, cara. Bonitinho demais. Ah, então. Vamos fazer o seguinte, ó. O gatiz... Não, tá certo. O gatiz tá certo, porque eles estão em dois. Aí chama você... E você puxa a sua irmã. A hora que terminar aqui, a gente já organiza isso. Porque o atrox chama você, que eles estão em dois. Tá ele e o gaiteiro. Aí você puxa a sua irmã pra entrar também. Aí você montou o squad. Deixou? A gente organiza isso. O barulhinho dela deslizando aqui na lama também é muito gostoso de ouvir. Esse aqui me lembra o som de condorninho, ó Então fechou Atrox, Gaiteiro, Gatiz e a irmã do Gatiz Não, ouça, ouça Eu vou aumentar o som Eu vou aumentar o som Escute essa música Olha a paz, Bárbara Olha a paz dessa música Eu vou aumentar o som Delícia demais Delícia demais Essa música Tô bugando com a música duplicada Foi mal Foi mal Só pra gente, né Receber uma energia boa aí da música Aquela Aquela música De final também que tem um baixo muito bom Você fala dessa aqui, meu amigo Gatiz? Descute Que tem o baixo Cara, é a melhor Essa aqui, ó Que você deve estar falando Meu Deus, essa música é muito boa Nossa, dá uma sensação incrível Você ouve o baixo O cara morre, né? Na verdade, eu acho que nem é baixo de verdade Talvez até é... É tudo eletrônico, né? Não sei Ou talvez seja E você escutou o barulhinho da bateria ali de fundinho Nossa, é uma delícia É muito boa, né, Bárbara? Não, é boa de... Não, a trilha sonora do Fall Guys é perfeita pro jogo Não tem como ser outra pessoa pra fazer Sério, eu não imagino É perfeito, é perfeito É o Júquio, né? O Júquio que fez a música O Júquio é... Olha... É um gênio, é um gênio É combina demais com o Fall Guys a música dele É nossa? A música desse mapa também é boa Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma Que eu gosto muito, muito, muito Que me deixou muito feliz Essa aqui também Do Bean Do Bean Chiefs, né Essa aqui também eu acho bonitinha Ó Olha que gostosinha aquela é É muito legal, velho Vamos até 10 e meia, Davizinho Aguenta aí mais 21 minutinhos Aí a gente parte junto, meu amigo Eu também tô com sono Acordei 6 e 40 hoje Eu gosto da música Everybody Fall Deixa eu ver aqui Davi Ah, já sei qual que é Eu tenho ela em HD Essa aqui, ó É da quarta ou da sexta? Ah não, é Tem a Everybody Falls 4041 4041 4 mil e 41 Delícia Delícia, delícia Ah, é A maioria é boa Essa aqui me lembra Essa aqui me lembra do Curto Circuito Nossa, a trilha cenária de Fall Guys É top demais Acho que não tem uma ruim, né Bárbaro, não é possível É muito bom mesmo Sério, sério mesmo Essa aqui também é boa Ó, pelo que eu entendi Tem dois times que estão com três Eu não quero tentar fazer uma coisa Nossa Nossa Nossa, o Davi quase conseguiu Ah Eu também Body Block Do Davi de novo Que barbaridade Oh, mas tá Vão tentando Dá pra passar Tá safe Eu aprendi Eu aprendi Eu vi Lá em cima Eu tô treinando Eu tô treinando Ih, rapaz Será que dá pra passar mesmo? Ah, meu Deus Acho que não vai dar não, hein Davi Ah, a gente vai com emoção agora Vinte segundos Com pura emoção Dá Olha Nossa Tá quarenta e cinco pontos A diferença Vai dar, vai dar Vai ser Nossa Vai ser muito no sufoco Olha lá Deu bom Deu bom Só porque eu saí Vem essa fase Essa fase Ela é meio quebrada Ô, Luizinho Ela é meio quebrada Ela precisava ser mais difícil Ah, Lau Era um com três É Seus movimentos São friamentos calculados Né, Davi Salve, Marcola Uma boa noite, irmão Beleza? Ah, sim É Igual eu e o Davi Tava lá Muito bom, inclusive Bom, eu sei que ninguém Vai querer pegar O pinguim, né Do nosso time Eu já vou tentar Chutar isso aqui Lá pra frente Boa Ai, golaço Meu Deus do céu Olha o morrinho artilheiro, velho O morrinho artilheiro Quase aprontou Aqui com a gente Nossa Boa Boa, Davi Boa, garoto Boa Eita Teve uma jujoba Que voou ali Que eu vi, hein Golaço Nossa Que gol lindo Chá comigo Chá comigo Ah, vai. Retranca, time. Pelo amor de Deus, vem pra defesa. GG. Boa. Jennifer, telinha. William Monteiro, Davizinho. Que desaço. É... Assim se mais. Então agora vamos organizar aí o squad, né? É... Atrox, se você puder chamar o Gatiss, aí o Gatiss puxa a irmã dele e vocês ficam com o squad fechado. Coroa de número 4000. E 13. O time de vocês ainda jogaram bem demais, Atrox. Sério. Bora lá. Contagem. Bora. 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 Vamos de saideira, né? Amanhã a gente vai jogar muito ainda. A gente joga... Eu não sei que horas que eu faço amanhã. Se eu faço depois do almoço. Se eu deixo pra noite. O que vocês preferem amanhã? Prefere ir de tarde, mais à noite. Ou o dia inteiro? O dia inteiro eu não aguento. Acho que não aguento. Tarde? Live de 24 horas? Eu não aguento. De manhã? Ah, que de manhã o que, William Monteiro? Acordo 6h40 todo dia. No sábado, não sei o que eu faço de manhã. É um fanfarrão mesmo, né? Beleza. Eu vejo se eu faço depois do almoço, então. Aí a gente emenda até aguentar. Não vai ser muita coisa também. Poxa, de manhã, né, Olina? Ajudia de mim. Eu até... Eu fazia, né, de manhã. Mas eu não tava aguentando mais. Porque eu também ficava sem almoçar, né? Eu ia almoçar 2h, 3h da tarde. Ai, tomou. É tipo um papinha. Mas... Que isso? Misericórdia. O martelo deu um tapinha ali na retarguarda da gigibinha. Misericórdia. Nossa. Nem me fala, Luizinho. Nossa. Ou... Tipo... Eu sou muito grato pela oportunidade. Mas... Me quebrou mesmo. Sério mesmo. Eu só esperei acabar o tempo do contrato. Foi 4 meses. Podia sair antes. Mas eu preferiria honrar o que foi combinado. A hora que acabou eu falei, muito obrigado. Não, não dá, velho. Me quebrou demais. Eu não tava conseguindo fazer live dia de domingo. Tava muito exaustivo. Eu já trabalho o dia todo, né? Aí eu tava trabalhando o sábado também o dia todo, basicamente. Eu não tinha um dia pra descansar. Nossa. Eu não tava aguentando mesmo. Me quebrou. Realmente, desregulou total. Desregulou total. Por isso que eu até mudei, né? Ah, lá. Foi por conta dessa época aí que eu mudei pra tarde. Não, não. Não tinha essa questão de multa, não. Mas questão de honra, sabe? Mas questão de honra. Tipo, eu falei que eu iria fazer e... E fiz. Nossa, quebrou demais. Olha, eu fiquei bem cansado. Eu, na verdade... Eu não devia ter aceitado, né? Essa que é a verdade. Eu aceitei, assim, sem pensar muito. Aí eu não tava conseguindo nem fazer aqui. Que é o meu. E tava fazendo lá também, mega cansado. Não foi ruim. Foi uma experiência boa, mas... Não é pra mim, não, cara. Nossa, véi. Foi sofrido, Luizinho. Sofrido. Foi muito sofrido, cara. Aí, a hora que eu tava quase pra sair... Eu comecei a fazer duas horas, você lembra? Eu já não tava aguentando as quatro. Eu vou... Eu vou desmaiar aqui. Era quatro horas. Aí, no finalzinho, eu pedi pra... Ser duas. Eu não tava aguentando. E, na verdade, assim... O mínimo era duas. Mas eles pediam pra fazer quatro. Aí, eu fiz até onde eu aguentei. Mas o certo era duas horas só. Era muita. Tá maluco. Porque tem... Tipo assim, eu não só faço live, né? Eu não... No meu caso, não é só fazer live. Tipo, eu trabalho. Trabalho muito, cara. Durante a semana. Na imobiliária. Então, já é mega cansativo. Aí, eu... A energia que eu tenho, eu quero... Dedicar aqui no meu canal, né? Junto com vocês. Aí, eu tinha que dedicar mais quatro horas em outro. Véi, o que que eu tô arrumando? Exatamente. Sim, sim. É, foi uma experiência, né? Também. Eu agradeço. Fiquei feliz. Eu conheci... É... Um pessoal lá. Fui no stand deles também. Conheci algumas coisas... É... De periféricos deles e tal. Mas, tipo... Foi na hora errada. Foi muito na hora errada, isso. Mas, agora a gente tá... Tá normalizando. O bom mesmo vai ser quando vir a nova temporada de Fall Guys. É... Pra mim, vai ser como se fosse a... Sabe aquela época de quando começou o Fall Guys? Vai voltar e ia ser isso. E aí, eu fico muito mais... Vamos dizer assim... Com muita mais vontade. Mais animado e tal. Tem um monte de mapa. Nossa! Vai ter até mais live. Mas, o problema mesmo é o cansaço, né? Infelizmente, a gente é limitado. O que é isso? 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 Que exemplo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha a criatividade do gatizo. Contou a bandeira do Brasil. Nem sabia que tinha como fazer isso. Aham, mas eu acho que é equilíbrio mesmo, né, o Davi? O equilíbrio do jogo tá bom. E aí, Heitor? Tudo na paz, meu irmão? E você, como é que vai? Beleza? Adoro essa música. Adoro essa música. Adoro essa música. E aí, Heitor? Adoro essa música. Adoro essa música. Adoro esse música. Adoro essa música. o nosso coração aquecido demais o opa ó é isso tem que fazer o bug lá que vocês aí tá todo mundo junto aqui já ganhou o time do gatiz gaiteiro a trox e a irmã do gatiz né ó o gatiz ó o gatiz aprendeu ó hoje eu sabia né o que foi falam velho mandou bem demais saiu a troca fechou o coitado e o meu meu desejo é que você não se sature do do falgar é sério abriu abriu barbara aguarde abril e segundo os vazamentos dos leakers abriu eu jurava que assim fevereiro mais e foi muito esperançoso é só abriu da o da vizinho mas quem sabe não aparece alguma coisa por aí né gatiz é mulher family gaiteiro e a trox de Jesus essa comemoração é a mais linda do falgar isso de Jesus e o chat eu por mim ficaria aqui até né até não aguentar mais mas eu não aguento mais eu tô muito